Sabia Laranjeira Ao lado da cachoeira Lá na beira do caminho Xô Sabiá Xô Sabiá Levo o recado Fiz pro meu amor voltar Xô Sabiá Xô Sabiá Levo o recado Fiz pro meu amor voltar Xô Sabiá Sabiá Laranjeira Cantou na palmeira Voou pro horizonte Foi beber água na fonte Sabia Laranjeira Cantou na palmeira Voou pro horizonte Foi beber água na fonte Meu caminho tem chegada Na chegada eu tenho abraço Pois eu sei por onde ando Pois eu sei por onde passo Xô Sabiá Xô Sabiá Levo o recado Fiz pro meu amor voltar Xô Sabiá Xô Sabiá Xô Sabiá Levo o recado Fiz pro meu amor voltar Xô Sabiá Sabiá Laranjeira Cantou na palmeira Voou pro horizonte Foi beber água na fonte Foi beber água na fonte Sabiá Laranjeira Cantou na palmeira Voou pro horizonte Foi beber água na fonte Recebi um falso abraço Em troca do meu carinho Pra ir mal acompanhado Eu prefiro andar sozinho Xô Sabiá Xô Sabiá Levo o recado Fiz pro meu amor voltar Xô Sabiá Xô Sabiá Levo o recado Fiz pro meu amor voltar Xô Sabiá Sabiá Laranjeira Cantou na palmeira Voou pro horizonte Foi beber água na fonte Sabiá Laranjeira Cantou na palmeira Voou pro horizonte Foi beber água na fonte Briga de cachorro grande Quem se mete fica até A pintura da panela Quem conhece é a mulher Xô Sabiá Xô Sabiá Levo o recado Levo o recado Fiz pro meu amor voltar Xô Sabiá Xô Sabiá Solta a franja Levo o recado Fiz pro meu amor voltar Xô Sabiá Sabiá Laranjeira Cantou na palmeira Voou pro horizonte Foi beber água na fonte Sabiá Laranjeira Cantou na palmeira Voou pro horizonte Foi beber água na fonte Ao lado de um Ao lado de um Ao lado de um manto rico Fiz pro meu amor E seus espinhos Ao lado de um tronco pobre O saber dos pergaminhos Xô Sabiá Xô Sabiá Xô Sabiá Levo o recado Fiz pro meu amor voltar Xô Sabiá Xô Sabiá Levo o recado Fiz pro meu amor voltar Xô Sabiá Sabiá Laranjeira Cantou na palmeira Voou pro horizonte Alô morro do macaco Vem lá Vamos embora Xô Sabiá Sabiá Laranjeira Cantou na palmeira Voou Solta a franja Vim 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 Tá ficando bonito Redondo Redondo Sabiá Laranjeira Vamos embora Vim 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 Obrigado.